Olha só, gente, mais agilidade em favor da vida. Esse é o objetivo das motolâncias, que passaram a fazer parte do SAMU Macronorte em Montes Claros desde fevereiro deste ano. Tripuladas por técnicos em enfermagem que passaram por cursos intensos e específicos, as duas motocicletas são equipadas para prestar o suporte básico à vida e vão a lugares que as ambulâncias não conseguem chegar ao paciente. Balança aí. Então vamos entender um pouco mais sobre o trabalho aqui do SAMU com as motolâncias. Eu vou conversar agora com a Danusa Bottega, que é coordenadora de enfermagem do SAMU. Então, Danusa, explica para a gente sobre qual o objetivo das motolâncias e como que isso faz toda a diferença no atendimento aqui em Montes Claros. Boa tarde. Boa tarde. Esse projeto foi apresentado em 2015 ao Estado. Em 2023, nós conseguimos implementar as motolâncias dentro do nosso consórcio. As motos, elas têm uma função bastante importante dentro do serviço de urgência. Por quê? Porque com elas nós conseguimos respeitar o que nós chamamos de minuto de ouro, né? Que é aquele minuto que faz toda a diferença no atendimento e na vida do paciente. Essas motos, elas têm uma facilidade de deslocamento. Então, elas conseguem chegar mais precocemente à vítima. Além da parte técnica do profissional, habilidade no trânsito, né? Exatamente. Todos esses profissionais, eles são treinados, além da parte técnica operacional, com a direção defensiva, né? Então, eles são profissionais que são capacitados para atendimento ao paciente e habilidade em pilotar as motos. Então, para entender um pouquinho, né, sobre a dinâmica desse atendimento, né? Primeiro as ambulâncias, as motolâncias vão, posteriormente as ambulâncias. Em que casos um necessita do outro? Os casos são diversos, tá? Quem define o empenho das motos ou não é a central médica de regulação. Então, a partir do momento que a central recebe a demanda do usuário, eles avaliam a necessidade do empenho dessas motos para o atendimento. Elas podem atender qualquer situação, desde um trauma até casos clínicos e tudo vai depender realmente da necessidade desse usuário. Em casos de PCR, em casos de acidente de trânsito, de maneira que o atendimento chegue mais precocemente a essa vítima. E as tempo de resposta faz toda a diferença, como você disse, né? Um minuto de ouro, em quais ocasiões aí que também o tempo é crucial e o quanto que essa motolância faz a diferença? Exatamente. Por exemplo, nos casos de parada cardiorrespiratória, em que esse paciente exige uma chegada precoce do atendimento de urgência. Quanto antes a gente inicia as manobras, melhor o prognóstico desse paciente, tá? Em casos de hipoglicemia também, em algumas situações a motolância consegue atender esse paciente, liberar no próprio local, são pacientes que já têm esses casos de hipoglicemia, já são pacientes até conhecidos do serviço, né? Então, assim, a moto abrange muitas situações em que ela faz toda a diferença nesse primeiro atendimento. Ambulância, sobre duas rodas, explica um pouquinho sobre os equipamentos, né? Que essa motolância vai na hora do atendimento. Exatamente. Ah, claro que, né, pelo tamanho da moto, a quantidade de material que nela existe é menor, mas ela está preparada para atender desde um trauma até casos clínicos, parada cardiorrespiratória, os equipamentos são menores e em menor quantidade, mas existem todos, tá? Muito interessante. Agora, quantos atendimentos já foram feitos aí desde o início da motolância em Montes Claros, que aconteceu no mês de fevereiro, correto? Exatamente. A motolância foi implementada em fevereiro de 2023 e até junho nós tivemos quase 350 atendimentos realizados pela equipe da motolância. Bom, aqui, lembrando que o SAMU faz parte de um consórcio, tem algum projeto para que isso possa ser ampliado a outras cidades também? A princípio, não. Pelas características de Montes Claros, por conta do trânsito sobrecarregado, né, das dificuldades que nós temos aí com deslocamento, as motos, elas são propícias para este tipo de ambiente, né, essa região mais urbana mesmo. Por enquanto, o projeto, ele é determinado apenas para Montes Claros. Então, Danusa, o atendimento do SAMU realizando de diversas possibilidades, né, nas ambulâncias, sob duas rodas, helicóptero? Exatamente. A nossa estrutura do SAMU Macronorte, ela é grandiosa, né, aqui em Montes Claros nós contamos com sete unidades, sendo cinco de suporte básico e duas avançadas, além das duas motolâncias e o helicóptero que presta atendimento na Macronorte toda. Muito obrigado pelas informações, uma boa tarde, né, e que o SAMU continue prestando esse serviço tão importante para a nossa comunidade. Eu que agradeço, obrigada. É isso, Dunovais, é com você. Bacana, né? Sim, bem-vindo, sim, essa ajuda, gente. Até porque a gente tinha mais o costume de ver, né, motocicletas só nas equipes de trânsito, nas polícias. E agora também com essa agilidade aí também na ajuda, na vida, até porque essas ocorrências, elas dispõem muito de tempo. E correr contra o tempo é o importante e o necessário. Muitas vezes tem que ter muito mais agilidade aí essa luta no trânsito da cidade e das regiões também. Tem que ter, assim, essa possibilidade. E as motolâncias vieram para ajudar e vão ajudar muito aí na ajuda, né, para salvar vidas. Coisa bacana.